Marcelino, estamos no Pipeline Net número 24, este de hoje, e o próximo é o último do ano, e a gente está combinando, né, fazer um especial com mais colegas para fazer uma discussão mais longa, aí não ficar limitado aos 60 segundos, mas fazer uma discussão mais longa, né? É isso? É isso mesmo, terminando o ano, né, nós já fizemos vários programas esse ano, eu acho que foi, assim, uma iniciativa bem legal que nós tivemos, e vamos aí programar para o início do ano que vem, né, juntar a Jovem Guarda, né, os Young Pipeline Professionals, com os pioneiros, né, esse mês nós estamos falando com os pioneiros, aqueles que chegaram aqui, onde os dutos eram novos, alguns dutos estavam sendo construídos, né, que veio toda a ampliação da malha, esse mês nós estamos falando com os pioneiros. E hoje é Simval Araújo? Simval Araújo. Simval é uma pessoa, assim, especial, não só pela sua competência, mas pela sua capacidade de aconselhamento. Simval foi conselheiro de toda, acho que uma ou duas gerações, né? Eu tive o prazer de ser diretor com ele, e muitas vezes eu chamava o Simval para dizer Simval, como é que eu saio? Como é que eu vou? Para onde eu vou? E tenho certeza que foi assim com outros chefes e outros diretores e gerentes, mas ele é uma pessoa, assim, um profissional com uma experiência muito interessante de vida e de experiência institucional, né? Então, hoje nós temos o prazer de ter aqui no Pipeline NET, Simval Araújo. Tá ótimo. Simval, me conte uma coisa, se os dutos estivessem no Ministério de Transportes, ao invés do Ministério de Minas e Energia, nós teríamos no Brasil mais dutos ou menos dutos? Ih, rapaz, não sou a responder isso, não. Vocês estão querendo, vocês me chamaram aqui para falar do passado. Você vem para o futuro? Faço essa, vamos para outra. Eu acho que a gente pode brincar da seguinte forma. Nós não vamos saber responder isso, né? Nós podemos comparar, porque em 1972 ou 73, e o Simval sabe essa data também, a Petrobras incorporou os dutos da Rede Ferroviária Federal. E a Rede Ferroviária era uma entidade ligada ao Ministério de Transportes, a Petrobras ligada ao segmento de óleo e gás, o setor de energia. Então, nesse momento é que sai do Ministério de Transportes e vai para a Petrobras, ao Ministério de Minas e Energia. Nos Estados Unidos, os dutos são ligados ao DOT, o Department of Transportation. No Brasil, os dutos são ligados à área de Minas e Energia. Nós não sabíamos responder essa pergunta, mas com certeza seria diferente, né? E uma coisa eu tenho certeza, as pessoas teriam maior visibilidade da importância de dutos no transporte de milhões e milhões de toneladas todos os dias. Só para você ter uma ideia, o Simval sabe disso, só para você ter uma ideia e passar para os nossos ouvintes, só o Centro de Controle da Transpetra, da Petrobras Transportes, movimenta por dia o equivalente a 20 mil caminhões-tanque. Ou seja, 20 mil caminhões-tanque, aquele centro de controle tira das estradas todo dia. Então, é uma atividade de transporte, sim, é uma atividade logística, sim, de importância vital. Já consumiu muito tempo de Simval, vamos fazer as perguntas para o Simval, né? Simval, me diz o seguinte, como é que foi chegar na Petrobras em 1972? Como é que era isso? Pois é, naquela época eu fiz um curso de, ao longo do ano, né, 72, o curso de Engenharia de Equipamentos. Não tinha o curso de Engenheiro de Dutos e Terminais. Acho que só veio em 75, 76. E depois do curso, em dezembro de 72, eu fui lá para São Sebastião, Tebar, Terminal Marítimo. Bem, os terminais eram todos terminais marítimos, os dutos não apareciam no nome, era como se fosse um apêndice. Os dutos não davam problema, porque eles eram muito novos, né? Quando eu cheguei lá, os oleodutos do Tebar tinham quatro anos só de operação, eram muito novos, não tinha problema de manutenção, os dutos, as tubulações, os revestimentos, essas coisas. Tinha problema das estradas de acesso e das pistas dos dutos, porque elas, o relevo era muito acentuado da Serra do Mar, então a Petrobras conservava as pistas e as estradas de acesso. E para imaginar que o duto estava bem, tomava uma preocupação incrível com a proteção católica. Se a proteção católica tivesse toda ela funcionando direitinho, as estradas dando o acesso o tempo todo e as pistas sem desmoronar nada, estava tudo 100%, não havia o que se preocupar. Então, durante esse tempo, eu trabalhei muito nessa parte de conservação de pistas e de estradas de acesso. Hoje em dia está tudo diferente, porque naquela época, São Sebastião, quando eu fui para lá, tinha 6 mil habitantes. Hoje tem 90 mil. Aquilo que a Petrobras construiu para seu uso, para acesso aos dutos, hoje o pessoal usa estrada. Então, essas estradas foram municipalizadas, outras viraram do departamento, estadual, de estrada de rodagem, foram em treze. Legal. E diz o seguinte, fala isso, é isso que eu queria saber. Em 76, eu fui para a área de São Paulo. Foi quando foi criado o tal de TEDEP, na época. Era o departamento de oleodutos da Estrada de Ferro Santo Jundiaí. Quer dizer, uma coisa menor que uma estrada de ferro não é o core business de uma estrada de ferro, não era o departamento de oleodutos. Talvez até desse mais dinheiro que a estrada de ferro, mas não veio o cara. O fato é que lá era o oposto. Os dutos tinham mais de 20 anos de operação e junto às estradas de ferro, junto às estradas de rodagem e asfaltadas. E era uma baixada santista e o planalto paulista. Quando tinha de subir a serra, não eram enterrados. Os dutos não eram enterrados. Eram aparentes na subida da serra. Então, era manutenção, era inspeção. Era muito simples você olhar. Naquela época, é interessante também, hoje todo mundo fala de PIG instrumentado. Naquela época, a gente operava igual um médico que cuidava de doente na Idade Média. Não tinha raio-x, não tinha tomografia, porque hoje você faz o papel, não é isso? O PIG instrumentado. Naquela época, era impossível você sequer imaginar. Se é que já existia a PIG instrumentado, não sei. Então, se estivesse... Mas outra questão interessante é que, naquela época, foi o grande boom de investimento da Bacia de Campos. Então, eu me lembro que os investimentos da Petrobras, só 2% iam para o departamento de transporte, onde tinham os terminais e os oleodutos. O resto era tudo exploração, produção, para a Bacia de Campos. Sendo que, desses 2% que iam para o departamento de transporte, 80% era para a Fronave. Então, só sobrava 20% dos 2% do investimento da Petrobras. Comprar um simples multímetro de proteção catódica, que era caro e importado, tinha que ser aprovado como equipamento adicional. Era uma confusão. Eu acredito. Era difícil. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que você quer chegar no meio de uma faixa e falar vamos fazer um bacalhau? O que é isso? E aproveita aí e passa uma mensagem para os jovens também. Quando eu cheguei lá nessa área, era furo todo mês. Toda semana tinha um furo. Meu Deus do céu, como é que é isso? Eu não estava acostumado lá. Eram o pessoal da antiga Estrada de Ferro Santos, Santos, Jundiaí. Muitos foram, como é que se diz, assimilados pela Petrobras. Passaram para a Petrobras. E os furos eram toda semana. E era a rotina já. O mais interessante era... O mais interessante era como que você recebia a informação de que tinha um furo na linha. Hoje é tranquilo. O CCA, o centro de controle, ele percebe que tem alguma coisa. Você passa o pico instrumentado, já sabe onde é que vai ter um problema daqui a quanto tempo. Naquela época, não. O furo aparecia e a gente ficava sabendo quando alguém comunicava. E o interessante é como é que a gente ficava sabendo. Até Jesus Cristo ajudava, por incrível que pareça. Por quê? Porque, como a informação tinha que vir do campo, as pessoas tinham que saber que, quando viu alguma coisa esquisita, um óleo aparecendo, tinha que ligar para pedir socorro. Ligar para quem? Para a Petrobras. Mas qual o telefone da Petrobras? Então, além de ter uns andarilhos de faixa, que todo dia percorriam a pé todas as faixas dos dutos, nessas áreas mais sujeitas ao problema, distribuía-se um monte de brindes, que um telefone da Petrobras, canetinha, caderno escolar, não sei o quê, distribuía para a população toda. E um desses brindes que eram bem aceitos era o famoso Coração de Cristo, aquela folhinha que você ia arrancando a... Cada dia que passava, arrancava uma folhinha, sempre com uma frase interessante, um pensamento. E ali, o Coração de Cristo, embaixo, que é o telefone da Petrobras. Estamos com o tempo. Eu acho o seguinte, você está de parabéns, porque o Cavanha deixou você falar direto, não botou limite aos 600 segundos. E o seguinte, tem muita coisa para falar ainda. Vamos fechar algumas coisas. Mas o seguinte, o que era fazer um bacalhau? Fala para a garotada o seguinte, o que era um bacalhau? O que era aquilo dentro da fala? Chegava a notícia do fúrgão, e a equipe toda, que era toda, quando fala toda, uma picada, seis serventes, uma coisa assim, e levando os equipamentos. Basicamente, uma reta escavadeira para ter acesso ao duto onde se imaginava que estava aparecendo o óleo. E aí se detectava um furinho, normalmente é um furo pequeno. raspava-se manualmente ali o revestimento até aparecer o buraquinho para onde estava fluindo. Nunca era uma trinca, uns dutos muito antigos, não tem esse problema. Era furo de por corrosão, externo, de fora para dentro. Então, basicamente, é você colocar um batoque de madeira, colocava, batia ali, estancava o furo com um batoque de madeira. Aí, com a lâmina, cortava para nivelar com a superfície da tubulação, mas aquilo não pode consertar um tubo de aço com um pedacinho de madeira. Então, se colocava uma chapa de aço, já a dread preparada, colocava a chapa de aço por cima daquele batoque e até, às vezes, uma chapinha de neoprene entre um e outro e, tipo, prendendo com braçadeiras. Até fazer um reparto depois definitivo, né? E aí, assim, aí fazia a sonda para... Não sabia quanto que ia fazer esse reparo definitivo, porque isso é um reparo provisório que as normas permitiam e tudo mais provisório. Não podia esquecer disso. E soldava, porque para vai que aquela madeira não resistisse muito tempo para dar vedação, né? Então, se a madeira não funcionasse o óleo não tinha como sair porque essa chapa estava... Vamos, em respeito ao procedimento que a gente tem aí, agradecer ao Sival, né? Eu acho que podia fazer o seguinte, Sival, o que você falaria, só para fechar, né? O que você falaria para um jovem profissional? Fala em alguns segundos. O que você falaria para um jovem profissional que está começando a nossa atividade? Olha, eu acho que o mais importante são os procedimentos, seguir os procedimentos. E ainda mais importante que os procedimentos é atualizar os procedimentos. O profissional antigo já acostumou com aqueles procedimentos e não muda muita coisa, vai sempre copiando, fazendo, continuando. O profissional novo tem mais vontade, né? Tem mais vigor, vontade de aprender, de saber. então, é procurar mesmo o que é que está na tecnologia, estudar, participar desses congressos, desses rios patilane aí, e verificar tudo que está acontecendo para incorporar aos procedimentos. Então, o que é que os engenheiros mais antigos podem fazer? é pedir para os mais novos revisarem os procedimentos e, evidentemente, dar aquele olhado antigo para ver se está no bom caminho. Vamos a checar. Eu acho que esse é o mais importante, não fazer fora de procedimento, que aí é que o negócio vai embora. Serval, obrigado pelo seu tempo. Cavanha, nos tornamos muito hoje aí o nosso tempo, mas estamos aqui na nossa edição dos pioneiros. Serval, obrigado pela sua participação. Obrigado. Tavanha, um grande abraço. Estamos juntos. Um grande abraço.